Olá, alunos! Como estão vocês? Esse é o professor Carlos e vamos começar a nossa aula 15. Nós vamos começar a nossa aula 15, ok? Mas antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos importantes para passar para vocês, ok? Um dos recados é o seguinte, sempre quando vocês acessarem a plataforma do Google Classroom, não esqueçam, tá? É super importante que vocês marquem a presença de vocês lá, ok? Um outro recado importante também é falar sobre os alunos que estão assistindo as aulas pela TV, não esqueçam de que vocês precisam, além de buscar as atividades nas escolas, vocês também precisam ir lá, ir à escola para poder entregar, tá ok? E dizendo também que sempre tem tudo disponível na plataforma do Google Classroom para vocês, ok? Então, só uns recadinhos importantes antes de fato a gente começar a nossa aula aqui hoje. Então, segue comigo aqui. Então, bom, vamos só dar uma lembrada no que nós conversamos na semana passada, na semana da nossa aula, na semana passada, na nossa última aula, perdão. Na nossa última aula, nós falamos sobre, nós começamos falando um pouco sobre o Canadá, lembra? A gente tinha conversado sobre o diferente tipo de inglês que é falado lá, né? Vimos alguns vocabulários diferentes, conversamos um pouco sobre as diferentes línguas que são faladas lá no país, não somente o inglês, mas também o francês como línguas oficiais. E daí a gente conversou sobre outras línguas não oficiais que eram faladas no país, né? Vimos um gráfico que tinha porcentagem das línguas, né? Estudamos um pouco daquele gráfico e a gente começou a falar também sobre o grau do comparativo, né? Inclusive, é um assunto que a gente vai voltar nas próximas aulas, não hoje, tá ok? Mas vai voltar nas próximas aulas. Quando a gente falou lá sobre o comparativo de igualdade, né? O SS, que significa tão quanto, né? E falamos também sobre o comparativo de superioridade com adjetivos curtos, aquele que a gente acrescenta o ER ao final do adjetivo, né? Então foi mais ou menos isso que a gente conversou na aula passada. Lembrando que essa aula está disponível também lá no Google Classroom, né? Então vocês podem assistir de novo, tem acesso a todos os slides para poder relembrar, ok? E na aula de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre alguns esportes, tá? A gente vai falar um pouco também sobre o texto jornalístico informativo em inglês. Nós vamos ter um exemplo desse tipo de texto em inglês, mas eu vou explicar tudo para vocês, tá? E vai aparecer alguns adjetivos, daí a gente conversa um pouco sobre os adjetivos nas frases, tá ok? Então a nossa aula de hoje, o objetivo é justamente esse. Então vamos começar aqui, olha só. Para que a gente possa começar a nossa aula, eu coloquei aqui cinco perguntas bem simples sobre esportes. Só que vocês já estão bem acostumados, como eu coloco aqui, né? Então nesse momento, na hora que eu for dar o tempinho para vocês poderem fazer, eu quero que vocês trabalhem agora com respostas cumpridas, tá ok? Todas as perguntas que nós temos aqui, elas estão no presente, com o auxiliar do. Só que eu não quero agora que você fale apenas, que você escreva no seu caderno apenas Yes, I do or no I don't. Não. Uma resposta completa. Vamos praticar assim, nesse exercício, para todas essas perguntas. Eu botei a número um como exemplo para vocês, olha só. Do you play soccer? Você joga futebol? Se a sua resposta for afirmativa, yes, I, e daí você repete o resto da frase, play soccer. Se for negativa, no, I don't. Então o don't, ele entra na negativa. E daí você repete o resto da frase, ok? Então é exatamente a mesma coisa para todas as outras perguntas, tá ok? Yes, I, e daí você repete do sujeito para frente, não repete o you, né? Porque se eu pergunto sobre você, você responde eu. E repete o resto. Todas elas aqui, ó. Na número dois, eu estou perguntando sobre volleyball. Number three, running at the park. Correr no parque. Number four, swimming, que seria nadar. E chess, boxing. Hum, que esporte será que é esse, hein? Boxing, dá para ter uma ideia que é aquela luta, né? E o chess é xadrez. Sei lá, diz aí sim ou não. Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder de forma pessoal, completa, afirmativa ou negativa, daí a gente já conversa melhor. Música 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 Tchau, tchau. 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 E daí vocês devem estar perguntando, o que é isso aqui, né? O que é chess boxing? Então, aqui está o nosso chess boxing, ok? Bem ao pé da letra seria xadrez e boxe, ok? Ou algo do tipo, ok? Então, além da imagem que a gente tem aqui, onde nós temos um ringue, né? E tem várias pessoas em volta, como se estivesse assistindo. Dois competidores. E nesse momento eles estão sentados, né? Um de frente para o outro com uma mesa no meio. E nessa mesa tem um tabuleiro de xadrez. E nesse momento eles estão com toda a vestimenta de luta de boxe mesmo, né? Mas nesse momento eles estão jogando o xadrez. Então, aqui embaixo diz assim, ó. This is chess boxing. Have you ever heard of it? Use your imagination and explain how this sport is played. Aqui eu estou perguntando se, porventura, você já ouviu falar nesse esporte. E aqui eu estou pedindo para que você use a sua imaginação e explique como que esse esporte é jogado, como que ele é praticado. Usa a sua imaginação, ok? Vou dar um tempinho para vocês poderem responder em português no caderno de vocês. Daí a gente já conversa sobre o chess boxing. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto